Quando um homem é consumido pela escuridão e a terra cai em um caos, o arco-demônio do abismo vai crescer da terra. Eles vêm até aqui em uma tentativa desesperada de sobreviver. Ambos espíritos e o homem têm mais em comum do que eles pensam. Várias coisas aparecendo ali no mapa. Eita, mano! Estão oficializando o Chagar Magalão. Segura-se! Não! Não, não, não. Não, não! Não, não. Não, não. P�caram! Pobre os dois deuses! Se for certo! Pobre os dois deuses! Pobre os dois deuses! Mas não vai ser mais proibido! E voltaram para a escuridão. A história é... Outros mapas. Flames. Eu vejo que você encontrou sua casa. Devolver as missões com os NPCs que a gente vai fazer. Novos movimentos das armas. e essa música aí é diferente né as armaduras cara a armadura do malzano charge blaze do malzano lindona a nossa e olha esse navio caraca que trailer velho que trailer lindo mano bom pessoal vamos reassistir agora com mais calma de fundo a gente já vê o novo mapa né ali ó de fundo parece ter kamura village né se eu não me engano pelo menos é o que que lembra né e aí começa a mostrar todos os monts que já foram revelados ó aqui no aqui na parte esquerda vamos lá ver de novo ó aqui ó a esquerda do mapa é a região de elgado né então você vê que para chegar lá precisa desse navio do lado direito a gente vai passando dá para ver kamura onde ela tá localizada nesse mapa né e aí vai mostrando todos os monstros já foram revelados ó vamos lá é e aí é um por um tá vendo eles vão sendo desenhados vão sendo colocados e esse mapa tá bem bonito né e aí tem uma fortaleza ali ó eu não sei se essa fortaleza aqui tá vendo se isso aqui é um mapa extra onde acontece a batalha contra o mauzeno né mas é o que parece não sei se esse mapa todo aqui também tem esse mapa que tem esse castelo é aquele mapa novo né que tem vários biomas nele provavelmente é que é um mapa gigante você vê pela extensão do desenho dele tá aparecendo aí é um mapa bem grande e tem esse castelo aí e aí ó perto dessa região mostra o mauzeno ali por fim e depois mostra chegar uma gala aqui ó aparecendo também né e resta saber se a luta dele vai ser ali no castelo onde é o mauzeno fica e parece bastante né e parece que vai ser um mapa exclusivo uma arena exclusiva para batalha do chagarmagala né aí temos o retorno de do furios hajang né que a gente já tinha no iceborne então a versão mais braba do hajang tá vai vai causar mais trabalho aí para galera e os braços deles são mais duros é mais complicado aqui ó eu já imaginava que isso fosse acontecer né como no iceborne a gente teve o ruiner nerd gigante né o nerd gigante ferrenho imaginei que pudesse rolar uma uma variante do magnamalo eu até fiquei na dúvida será que poderia rolar de ter um magnamalo elder dragon né que a gente tem o gore magala a transformação dele é um elder dragon né que é o chagarmagala será que uma transformação uma versão mais forte do magnamalo poderia ser considerado um dragão ancião mas bom a gente só vai saber na história né mas talvez seja só uma versão mais braba dele ele não deve ser dragão ancião não mas achei o design dele nossa muito da hora agora né você vê que as escamas tipo a pele dele agora tá toda mais espinhuda mais resistente aparentemente né os braços dele que era um ponto fraco também agora funcionam como lâminas e acho que vai ser uma luta muito boa viu olha lá ó golpe novo rodopiando ali o bicho vai vai vir com tudo hein ver se dá pra gente ver um pouquinho mais dele aqui ó tá vendo ó dá pra ver aí ó o braço dele agora é uma espécie de lamina aqui a gente passa muito rápido por ele né ó tem que ir pausando aqui ó ah só vem o golpe explosivo dele não dá nem pra ver é um frame muito rápido tá vendo aí esse golpe rodopiando bem legal essa luta vai ser boa aí vai passando os monstros todos que foram revelados né o pessoal que tá perdido ainda não viu poder ver aqui pessoal ó acaba de se anunciar um monstro novo ó ó tá vendo que me revela só o braço dele aí ó uma pegada gigante né subindo numa cachoeira e ele tem aquelas borboletinha que anda junto com o Malzeno aquelas bichos lá que parece que suga sangue né parece um sanguessuga tá tem a aura dele nesse braço desse monstro também e aparece só ele e enfim talvez seja o boss final do jogo imagino que sim porque agora já não vai dar tempo de lançar mais trailer né eu imagino que esse seja o último trailer é do lançamento do jogo talvez né e aí faz um recap da história de Kamura né e aí já mostra e já mostra ó novos movimentos das armas tá de forma geral ó um novo counter da ls ó se liga fez um counter ali um movimento novo da movimentos novos da da espada escuro da lança da gun lance movimentos novos das dual blades e aí o movimento novo da lightbulgum counter do sweet axi o movimento da glaive o cachorrinho voando ali movimento novo da do arco martelo lindo do furios hajang armadura linda do malzeno o movimento novo da da gs ah cara isso aqui ó isso é curioso com quem eles estão lutando no mar ali velho né porque quando rola isso é algum monstro alguma coisa alguma ameaça monstro grande pode estar aparecendo no mar né se liga oh fire tá ligado lembra aquelas batalhas que a gente tinha lá não uns terra t4 por exemplo né e tipo eles deixaram curioso quando fala pra fogo ataque e aí ele muda de cena tá ligado pra gente pensar o que que tá rolando ali naquela cena pode ter algum monstro alguma coisa secreta aí em que a gente vai ver só no jogo final em eu gostei disso aí me deixou curioso luna garon garangon e aí fecha com a voz dela cantando aí lindão atualização gratuita e aí e aí e aí e aí então eu não sei se eu fico feliz porque esse bicho é foda de lutar né velho esse monstro ele veio no iceborne na campanha durante a campanha do iceborne né que é o bazel vulcânico agora ele vai chegar na primeira atualização do sunbreak o bazel vulcânico chegando em agosto de 2022 agosto o quarto trimestre e primeiro trimestre daqui a pouco eu vou falar pra vocês tá tem algo curioso pra gente ver nessa imagem que dá pra ver lá no site deles tá e aqui finaliza né e aí já tem a demo disponível deixa eu mostrar aqui no site rapidinho pra fechar é tá aqui né mais detalhes do shagaru magala que eles já trouxeram então a forma assumida por guar magala quando amadurece troca de escamas escamas magníficas e brilhantes cobre em shagaru magala e suas asas divinas são grandes o bastante para envolver o seu corpo inteiro de acordo com os registros um desses já lançou suas escamas negras sobre uma área do tamanho de uma montanha aniquilando todas as formas de vida que habitavam na região tá lindo né pessoal vai ser uma batalha irada demais no sunbreak tá a aqui temos a variante do magnamalo que chama magnamalo desprezível tá da hora vai ser foda essa luta uma variante magnamalo que atinge uma forma ainda mais distorcida e maléfica envolto eternamente em fogo do inferno ele possui ainda laminas maiores nos braços em armadura mais resistente durante as batalhas já foi visto concentrando o fogo do inferno como se fosse uma espada usando para golpear ou seja ele deve ter alguma ult né alguma ult que use esse fogo do inferno concentrado aí ele fala aqui ó já foi visto concentrando o fogo do inferno ou seja, ele deve lançar alguma explosão sinistra de fogo do inferno né da hora hein da hora hein da hora demais e que entra em fúria se transforma em um demônio devastador com a juba eletrificada essa luta aqui vai ser brabíssima meus amigos então tá aí alguns detalhes né e tem uma coisa interessante aqui ó nos detalhes da primeira atualização gratuita né então a gente viu o Basel Vulcânico né o Nargacuga Luzente só que a descrição se liga na descrição ó nós planejamos diversas atualizações gratuitas pós lançamento para Monster Hunter Rise Sunbreak a atualização 1 introduzirá um novo local chamado Arena Abandonada assim como espécies raras como Nargacuga Luzente, Baselg e Vulcânico só que se você olhar aqui ó pessoal aqui tá escrito o que ó monstros e espécies raras monstros de espécies especiais e novo local Arena do Solado ou seja não parece ser só esses dois né pela descrição aqui ele chama esses dois de espécies raras como Nargacuga e Baselg então espécies raras é um dos quadradinhos né aqui da foto o segundo quadradinho mostra espécies especiais então deve vir mais algum monstro nesse update de agosto aí tá pode ser que eles mostrem depois atualizações de jogo futuras também estão sendo desenvolvidas atualização de jogo 2 chegará no quarto trimestre 2022 é ainda não tem um mês exato né só temos o agosto ali da primeira atualização atualização 3 chegará no primeiro trimestre 2023 existe a possibilidade de mais atualizações de 2023 ou seja o roadmap de 2023 tem alguma coisa aí que ainda é uma possibilidade não se tem certeza se vai rolar né mas não sei se vai depender aí da quantidade de jogadores que vão comprar expansão quantidade de jogadores ativos então mara eu torço para que as atualizações aí de 2023 sigam né pelo menos até metade do ano que vem até a gente ter novidades do Monster Hunter 6 né para a gente não ficar uma janela muito grande sem algo novo de Monster Hunter para jogar fechou pessoal então acho que assim a gente fecha o nosso vídeo faltam dois dias para Monster Hunter Rise Sunbreak fiquem ligados no canal eu vou trazer eu quero trazer o detonado completo tá trazer os guias a gente vai fazer aquele conteúdo que vocês já estão acostumados aí de Monster Hunter fazer muito muito conteúdo do jogo tá bom e a gente vai jogar muito lá na Twitch também segue lá LapsTV se você quiser acompanhar também novidades menores o meu Instagram Laps Hunter o Twitter Laps Hunter também vou postar builds postar clipzinhos curiosidades em formato menor para o Instagram tá bom? se quiser apoiar o canal se torne um membro tem a lista de itens que eu deixo aí da Amazon também sempre que for comprar algo na Amazon usa um dos links do canal só para entrar na Amazon pelo link do canal se você logar né na Amazon entrando em um dos links do canal comprando qualquer produto lá você já ajuda demais tá o apoio de vocês é importante fechou? deixa aí o seu comentário como é que tá o hype qual arma você vai jogar o que você achou desse novo trailer também né gostou? te animou? deixa aí eu quero muito saber a opinião de vocês fechou? então vou ficando por aqui vejo vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui!